O povo que andava nas trevas viu uma grande luz. Habitavam numa terra de sombras, mas uma luz brilhou sobre eles. Um anjo do Senhor apareceu aos pastores. E a glória do Senhor refugiu em volta deles. É assim que a liturgia desta Santa Noite de Natal nos apresenta o nascimento do Salvador, como luz que penetra e dissolve a mais densa escuridão. A presença do Senhor no meio do seu povo cancela o peso da derrota e a tristeza da escuridão e restabelece o júbilo e a alegria. Também nós, nesta noite abençoada, viemos à casa de Deus, atravessando as trevas que envolvem a terra. Mas guiados pela chama da fé que ilumina os nossos passos e animados pela esperança de encontrar a grande luz. Abrindo nosso coração, também temos nós a possibilidade de contemplar o milagre daquele menino sol que, surgindo do alto, ilumina o horizonte. A origem das trevas que envolvem o mundo perde-se na noite dos tempos. Pensemos no escuro do momento em que foi cometido o primeiro crime da humanidade, quando a mão de Caim, cego pela inveja, feriu de morte o irmão Abel. Assim, o curso dos séculos tem sido marcado por violências, guerras, ódio, prepotência. Mas Deus, que havia posto suas expectativas no homem, feito a sua imagem e semelhança, esperava o tempo de espera. Fez ser tão longo que, em certo momento, Guiça deveria renunciar. Mas ele não podia renunciar. Não podia negar-se a si mesmo. Por isso, continuou a esperar pacientemente face à corrupção de homens e povos. A paciência de Deus. Como é difícil a paciência de Deus. Ao longo do caminho da história, a luz que rasga a escuridão nos revela que Deus é Pai e que a sua paciente fidelidade é mais forte do que as trevas. E do que a corrupção, nisto consiste o anúncio da noite de Natal. Deus não conhece a expuração de ira nem a impaciência. Permanece lá, como o Pai da parábola do filho pródigo, à espera de vislumbrar o retorno do filho perdido. A profecia de Isaías anuncia a aurora de uma luz imensa que rasga a escuridão. Ele nasce em Belém e é acolhida pelas mãos amorosas de Maria, pelo afeto de José, pela maravilha dos pastores. Quando os anjos anunciaram aos pastores o nascimento do Redentor, fizemos com estas palavras, Isto você virá desse sinal. Encontrareis um menino envolto em panos e deitado numa manjedoura. O sinal é a humildade de Deus levada ao extremo. É o amor com que Ele, naquela noite, assumiu a nossa fragilidade, o nosso sofrimento, as nossas angústias, os nossos desejos e as nossas limitações. A mensagem que todos esperavam, que todos procuravam nas profundezas da própria alma. Mas não era que a ternura de Deus, Deus que nos fixa com olhos cheios de afeto, que aceita a nossa miséria, Deus, enamorado da nossa pequenez. Nesta noite santa, ao mesmo tempo que contemplamos o menino Jesus, recém-nascido e reclinado numa manjedoura, somos convidados a refletir. Como acolhemos a ternura de Deus? Deixe-me alcançar por Ele, deixo-me abraçar ou impeço-lhe de aproximar-se. Ó, eu procuro o Senhor, poderíamos replicar, porém a coisa mais importante não é procurá-lo, mas deixar que Ele, ao encontrar-me, recobrir-me amorosamente das suas carícias. essa é a pergunta que o menino nos coloca com sua mera presença. Permito a Deus que me queira bem e ainda temos a coragem de acolher com ternura as situações difíceis e os problemas de que vive ao nosso lado ou preferimos as soluções impessoais, talvez eficientes, mas deprovidas do calor do Evangelho. quão grande é a necessidade que o mundo tem hoje de ternura? A paciência de Deus, a vigilância de Deus, a ternura de Deus. A resposta do cristão não pode ser diferente da que Deus dá à nossa pequenez. A vida deve ser enfrentada com bondade, com mansidão, quando nos damos conta que Deus se enamorou da nossa pequenez, de que Ele mesmo se faz pequeno para melhor nos encontrar. Não podemos deixar de lhe abrir o nosso coração pedindo-lhe, Senhor, ajudai-me a ser como vós. concedei-me a graça da ternura nas circunstâncias mais duras da vida. Dai-me a graça de me aproximar a ouvir qualquer necessidade, a graça da mansidão em qualquer conflito. Queridos irmãos e irmãs, nesta noite santa contemplamos o presépio. Nele, o povo que andava nas trevas viu uma grande luz. Viram-nas pessoas simples, dispostas a acolher o dom de Deus. Pelo contrário, não haviam-nos arrogantes, os soberbos, aqueles que estabelecem as leis segundo os próprios critérios pessoais. aqueles que assumem atitudes de fechamento. Olhemos o presépio e façamos este pedido à Virgem Mãe. Ó Maria, mostrai-nos Jesus. Salve-nos. E aí o o o o